Coragem é quando você enfrenta um desafio na sua vida e você decide avançar. Você decide tomar um passo à frente e superar esse desafio. Você entende que você tem que avançar para superar onde você quer chegar. E quando você faz isso com amor, com o coração da coragem, normalmente você consegue chegar lá. Para mim, um dos momentos que eu senti mais coragem na vida foi no começo do Atados, no começo da ONG que eu criei com alguns amigos, que tinham o intuito de conectar voluntários com organizações sociais. A gente queria criar um site e qualquer pessoa que queira começar um trabalho voluntário possa entrar no nosso site e ir lá descobrir uma vaga, de acordo com a sua causa, sua disponibilidade, o seu tempo e a localização. Então a gente queria possibilitar que todas as pessoas pudessem ser voluntários. O que a gente fez naquela época foi visitar as ONGs para contar o que a gente queria fazer, qual era o nosso site. E a gente já visitava elas, compartilhando com elas quando que a gente ia lançar o site do Atados. Foi aí que eu aprendi minha primeira lição sobre coragem. Quando a gente fala para as pessoas que a gente vai fazer alguma coisa, normalmente a gente consegue fazer, porque a gente já se comprometeu com as pessoas que a gente falou que ia fazer. Então o que eu vou fazer hoje, eu já me comprometi com algumas pessoas que eu vou fazer isso. E eu quero muito fazer, então vou fazer isso agora. Só que para mim não foi tão fácil lidar com a coragem desde o começo. Quando a gente começou o Atados, eu trabalhava no mercado financeiro, e eu tive que me demitir do meu trabalho para começar o Atados e me focar exatamente naquilo que eu queria fazer. Porque eu sabia que tinha muito potencial, eu sabia que aquilo ia chegar longe e realmente chegou. A gente já conectou mais de 100 mil voluntários que começaram um trabalho voluntário em alguma organização social com mais de 1.500 ONGs. Muitas histórias, e a gente é muito feliz de ter feito isso. Só que para mim, como eu falei, não é tão fácil ser corajoso. Quando era criança, eu gostava muito de jogar tênis. Só que eu jogava tênis com medo, eu era uma criança tímida. Eu jogava tênis para fazer a bola passar e chegar ao outro lado, esperando que outro cara ia errar a bola, o meu adversário ia errar, e não para fazer um ponto e realmente ganhar dele. E foi num dia jogando tênis que eu realmente mudou um pouco o meu jeito de ver a vida, um pouco o meu jeito de ver a coragem que eu sinto. Foi num jogo de tênis, em um campeonato, que eu fui com meu pai, que eu joguei tênis e estava visível na minha cara o medo que eu estava sentindo de errar a próxima bola. E nesse torneio, eu perdi o jogo. E depois meu pai me deu uma super bronca, e eu fiquei repensando que, na verdade, aquele jogo de tênis refletiu o que eu estava fazendo na minha vida. Eu estava sem muita coragem e sem muita vontade de fazer aquilo que eu queria fazer. E aí eu fui repensando e foi caindo algumas fichas. O que eu percebi no Atados, depois, foi que o trabalho voluntário possibilita você enfrentar suas coragens. Quando você faz um trabalho voluntário, você sai da sua zona de conforto, e você vai para um outro lugar, conhecer novas pessoas, falar com outras instituições, outras realidades. E quando você está fazendo isso, você tem que estar de peito aberto, de coração aberto para uma nova experiência. Quando você faz um trabalho voluntário de peito aberto para essa experiência, você cria um campo de que você ensina, mas, ao mesmo tempo, você está aprendendo. E quando você faz isso, você toca na vida das pessoas. E você começa a ver o potencial que essas pessoas também podem te trazer. Foi isso que eu vivi no Atados durante esses seis anos, que eu tenho feito muitos trabalhos voluntários. E foi isso que a gente começou a refletir, e que eu vejo outras pessoas também que começaram um trabalho voluntário e começaram a empreender a sua vida, começaram a ter mais coragem depois de uma vivência voluntária. Então, para mim, o que me inspira é motivar as pessoas a se envolverem com uma ação voluntária, porque eu sei que isso vai inspirar ela, ao mesmo tempo que ela vai causar um impacto. Eu quero contar três histórias que me inspiraram muito nesses tempos. A primeira história é a história de um casamento. Dois idosos se conheceram em um asilo, e eles começaram a se aproximar e ficar muito próximos, a Isabel e o Agenor. Até que um dia a Isabel chegou para a Nancy, que é a gestora dessa ONG que trabalha com idosos, e falou para a Nancy que ela queria se casar. A Nancy foi lá falar com a Agenor, e perguntou, Agenor, que história que é essa? Não, eu ainda vou pensar. E é isso, só que no fim eles decidiam mesmo se casar. E a gente era muito amigo da Nancy, pela proximidade que a gente tem com as ONGs, e a gente viu o potencial nessa história. A gente viu o quanto a gente podia causar um impacto nesse casamento, se a gente trouxesse muitos voluntários para festejar junto com esses idosos. Então a gente chamou DJs, decoração para a festa, pessoas que deram presentes para os idosos, que foram conversar com os idosos, que cuidaram da produção, da alimentação. Foi uma super festa de casamento, um dos melhores casamentos que eu já fui na vida. E as pessoas que participaram do casamento, depois viraram voluntárias também de forma recorrente, que era o que a gente queria fazer. Possibilitar que as pessoas fossem voluntários, e dali se encantassem com a causa, e continuassem esse trabalho voluntário. No ano seguinte, em minha segunda história, eu comecei a entender que inspirar as pessoas para transformar fazia sentido. E a gente queria inspirar as pessoas para a causa dos refugiados, pessoas que vêm de outros países, da Síria, do Congo, e que começam aqui no Brasil uma nova empreitada de vida, mas que não têm muita rede, e às vezes não conseguem um trabalho tão fácil. A gente queria levantar essa causa para a população, e era 2014, ano de Copa aqui no Brasil. O Dia Mundial dos Refugiados ia cair no meio da Copa do Mundo. E a gente resolveu fazer uma Copa do Mundo dos Refugiados, um campeonato de futebol que uniu times da Síria, do Congo, da Costa do Marfim, de Gana, do Haiti, da Venezuela e da Colômbia, para jogar futebol entre si, num campeonato de futebol só que para celebrar, e para se conectar voluntários com os refugiados, os brasileiros com os refugiados. E foi isso que aconteceu. No fim, o Haiti que ganhou a Copa, só que a gente ficou tão feliz com a conexão que aconteceu entre os brasileiros e os refugiados. Se você pergunta para alguém que participou da Copa qual foi a impressão dele, ou se quem ganhou a Copa, talvez ele não lembre, mas ele vai lembrar talvez de um nome de uma pessoa da Copa, de uma história de algum refugiado. E foi aí que a gente vem para a nossa próxima história. Algumas pessoas que participaram desse evento com os refugiados falaram que o pessoal do Congo, por exemplo, sabe falar francês. O pessoal da Síria sabe falar inglês e árabe. E o pessoal do Haiti, eles falam cinco idiomas. Eles falam francês e crioulo, que eles aprendem desde criança. Espanhol e inglês, que eles aprendem no colégio. E eles chegam no Brasil e falam português. Então, eles sabem cinco idiomas e têm uma cultura extensa, gigantesca, só que eles não conseguem trabalho aqui no Brasil por uma falta de conexão com a cultura do Brasil. E a gente decidiu conectar esses idiomas, esse conhecimento, com a vontade dos brasileiros de aprender com os refugiados. A gente decidiu criar, junto com muitos voluntários, uma escola de idiomas em que refugiados são os professores. A gente chamou voluntários de pedagogia, para ensinar os refugiados a serem professores, e de comunicação, para comunicar essa ideia inovadora. E quando a gente lançou o curso de idiomas, chamado Abraço Cultural, quando a gente lançou o Abraço Cultural em abril, para uma turma de julho, a gente teve 800 inscritos para essa turma. E aí a gente soube que o negócio ia continuar e que ia dar certo. Hoje, três anos depois, a gente tem o Abraço Cultural em São Paulo, no Rio, em Barcelona e em Paris. E a gente emprega, só aqui no Brasil, 40 refugiados. E a gente já gerou mais de 2 milhões de renda para refugiados aqui no Brasil. A gente fez algumas pesquisas e a gente descobriu que o Abraço Cultural é o maior empregador de refugiados do Brasil. E aí eu comecei a refletir sobre a minha vida, sobre todos esses projetos que eu fiz, e como que eu poderia levar isso para a minha vida pessoal, e profissional também. Em 2015, eu decidi me mudar para o Rio, para começar o Atados aqui, que eu tinha começado em São Paulo com outros três amigos. E aqui no Rio foi uma aventura bem grande. Eu vim para cá em setembro com a vontade de lançar o Atados lá no dia 5 de dezembro, que é o Dia Mundial dos Voluntários. No dia 5 de dezembro, três meses depois que a gente chegou aqui, a gente já tinha 70 ONGs parceiras, 30 voluntários engajados e cinco pessoas na nossa equipe. A gente conseguiu lançar o Atados já com mais de 100 vagas de voluntariado aqui no Rio, só em três meses. Pela conexão que a gente fez com as ONGs e pela coragem das pessoas que estavam junto com a gente. Todo mundo abraçando a causa e acompanhando essa empreitada que a gente estava aqui. Eu, pessoalmente, ainda consigo um apartamento para morar de graça aqui no Rio. Tudo pelo instinto e pela coragem que eu tive de me aventurar nessa aventura aqui no Rio. E sempre que eu estava aqui, eu voltava para São Paulo nos fins de semana para me divertir, para reconhecer os meus amigos, para me reconectar com eles. E foi num fim de semana que eu fui para São Paulo e me apaixonei pela fé. Nesse fim de semana eu fiquei com ela dois dias e depois de dois dias eu tive que voltar para o Rio. E aí eu voltei para o Rio, mas eu ficava na cabeça. Como que eu vou fazer para ficar com ela de novo? E aí eu decidi comprar uma passagem para ela, para dar de presente, para ela me visitar aqui no Rio. Foi uma coragem que eu tive, um ímpeto, que pode não parecer tão grande, mas foi a coisa talvez mais importante para a gente continuar junto até hoje. Eu comprei essa passagem, ela veio para cá, para o Rio, me visitar. E depois de um tempo a gente começou a namorar. Uns meses depois eu fui para São Paulo morar junto com ela, a gente decidiu morar junto. E alguns meses depois a gente viu que a gente ia ter uma filha. que ela vai nascer daqui a um mês. A gente ainda não sabe o nome dela, mas a gente vai descobrir daqui a um mês. Então a minha mensagem para vocês é quando vocês tiverem um desafio e vocês verem uma oportunidade, faz com carinho, faz com amor, que vai dar tudo certo. Obrigado. Obrigado. Aplausos Obrigado.